Temporada de verão BDA, olha aqui mano, traficando colombiano, tá ligado? Curtindo as férias, mas o que? Hoje, Jornal Interestadual, notícias que vocês precisam saber. Primeira coisa, dia 19 de janeiro de 2019, faremos a segunda edição do Interestadual BDA. 32 MCs envolvidos, 4 jurados e faremos 4 noticiários pra vocês, aonde distribuiremos e anunciaremos 8 MCs. Inclusive, anunciarei 7 MCs que já foram divulgados e 1 surpresa. Então, fiquem atentos nesse vídeo porque vocês saberão em primeira mão o 8º MC anunciado da batalha. Horário de início. 3 horas da tarde, no estacionamento José Correia, que é o ginásio localizado em Barueri, próximo à estação de trem Barueri. Muito simples, familiar. Para quem vem de São Paulo, pegar o trem na Barra Funda, sentido Itapevi e parar na estação Barueri, ok? Facinho, não tem segredo. Outro detalhe, cheguem cedo. Por quê? Teremos pocket shows e shows. Inclusive, anunciaremos um show especial aqui pra vocês. Firmeza? Uma notícia importante. Jurados. Um jurado ser anunciado nesse jornal. Inclusive, vocês conhecem ele. É um MC de longa data. É um MC conceituado. Já participou do nacional. Inclusive, ele é monstro e já batalhou na batalha de trio da BBA. Já colou aqui no nosso QG. Já fez um quadro junto comigo. Primeiro jurado anunciado, Marinho, diretamente do Distrito Federal, ok? Meu mano Marinho, gratidão por aceitar o convite, meu irmão. Estaremos juntos aí. Você é sem palavras, mano. Em questão de rima, cara, você é mestre. Então, nada a declarar. Vamos que vamos, porra! Notícias. MCs que já foram anunciados. Falaremos agora sete MCs que estão aí para colar no Interestadual, que vocês vão saber. Sete MCs confirmados até então. Diretamente de São Paulo. Big Mike. Diretamente da Bahia. Dialogue. Diretamente do Distrito Federal. Jô. Jô. Diretamente de Minas Gerais. NG da linha. Diretamente do Distrito Federal. Zê. Diretamente do Espírito Santo. CH. CH. Tá porra. Essa foi foda. E familiar. Confirmamos ontem o sétimo MC a participar do Interestadual. Diretamente do Rio de Janeiro. Destaque de 2018. NÃO. Tá ligado? Família. Sério, mano. Esses foram os sete MCs confirmados para o Interestadual até então. E temos uma surpresa para vocês. Vamos anunciar o oitavo MC. O qual a galera tá pedindo pra caralho. A galera tá pedindo nas votações. Esse MC tá sendo muito requisitado. Esse MC também é causador de muita treta. Com vocês. O oitavo MC. A participar. KRAUK! O rei da discórdia! Ele mesmo, família! Com um grande porcentagem nas votações. KRAUK! Está confirmado. E é o oitavo MC anunciado. Nessa primeira edição do Jornal Interestadual. Ok? E temos uma informação super importante. E é o seguinte, família. Teremos shows e pocket shows. Em especial o show do Aldeia Records. Com uma formação nova. Músicas novas. Impactantes. Onde vocês vão conhecer o nosso time. Ok? Então, família. É o seguinte. Cheguem cedo no evento. Irá começar às 15 horas. 3 horas da tarde. Por favor. Levem 1kg de alimento. Pedimos isso solidariamente. Ok? Voluntariamente pra vocês. Para que a Bateria da Aldeia possa estar doando esses alimentos para instituições de caridade. Ok? Então, família. Agradecemos desde já. Essa é a nossa primeira edição do Jornal Interestadual. Teremos mais 3 edições. Onde anunciaremos 7 MCs. E 1 surpresa. A qual a galera pede. Então, fiquem por dentro. Divulguem esse vídeo. E deem spoiler aí na galera. Família. Deem spoiler aí em quem não tá por dentro. Firmeza? É nóis, porra! Jornal Interestadual. BDA Temporada de Verão. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau.